Qual o seu golpe preferido? O golpe preferido é o corrente. Se você não fosse tenista, você seria? Jogador de futebol. O que te motiva, te incentiva em quadra? A energia da galera. O que você mais fala com você mesmo quando você está ali no jogo? Manter competindo ao máximo no próximo ponto. Quando você recebe o troféu, o que você gosta de te ouvir quando recebe o troféu? Agora o campeão, Thiago Monteiro.